Nossa tribo está em festa No tambor as pulsações A bebida está gelada A comida está na mesa As crianças à vontade Tudo traz uma certeza Gente, é verão Vem comigo, vamos brincar Gente, é verão Vem comigo, vamos dançar Gente, é verão Vem comigo, vamos pro mar Gente, é verão Vem comigo Olha só o sol sorrindo Feito de lápis de cor Tudo lindo, lindo e lindo O amor sorriso e a flor Até as estrelas estão mais estreladas O céu está mais azul A pele pelada fica mais manzeada É picolé de norte a sul Gente, é verão Vem comigo, vamos brincar Gente, é verão Vem comigo, vamos dançar Gente, é verão Vem comigo, vamos pro mar Gente, é verão Gente, é verão Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vamos pro mar 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 Vem comigo, vamos pro mar